Sim, eu entendo toda essa conversa de obediência, né? Pai e mãe sempre tem razão. Mas eu não entendo por que ela fez isso. Ela chegou com um porre danado, por nada. Brigando comigo porque o meu prato tava do lado do computador. Tá, eu até entendo que ela sempre pede pra eu colocar o prato na pia quando eu acabo de comer. Mas, poxa, eu tava num jogo mó irado. Ela também faz isso quando tá trabalhando no PC dela. O que eu acho mesmo é que a minha mãe tá bebendo demais. E eu tenho medo disso. Meu avô, o pai dela era alcoólatra. Eu nunca convivi muito com ele, sabe? Então eu não sei direito como é isso. Na real, eu não sabia. Porque agora ela tá fazendo igualzinho. Mas assim, eu não cheguei muito a ver ele. Eu só ouvi o monte. A minha avó sempre falava que quando ele chegava bêbado, ele saía e batia em todo mundo. Ela sempre ligava chorando e vingando pra minha mãe. Você acredita que ele faz xixi na cama? E vomitava tudo. E a minha mãe, olha lá, dava uma branca nele. Mas agora ela tá fazendo igualzinho. Ela não chegou na parte de fazer xixi e vomitar. Mas eu acho que não vai demorar pra chegar. Eu não percebi de primeiro isso, sabe? Mas aos poucos eu fui me ligando. Então você pode ter certeza. que ela chegar brigando com você por conta de uma escova de dente que não tá no potinho. Ela tá de porra. Eu acho que eu nunca vou beber. Não, nem um gorre, nem uma taça, nem nada. Beber pra pagar o mico que ela tá pagando? E aí, Clara? Sua mãe também bebe?